E aí 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 Galera Eu encontrei um lago Aqui na Transilvânia E tem Tanto animais Aqui é o lago pra você ficar Rico Gerenciar seu Seu rebanho Esse laguinho aqui, ó Tá brabo Se eu pego algum É ruim Que eu não tenho chamariz deles aqui Tentar chegar ali Naquele topo É, mas esse jogo É muito realista Eu escuto o áudio aí, ó Vou até dar uma aumentadinha aqui Pra vocês escutarem Eles estão andando Chegar até eles É, eu vou Olha ali como tá, ué É coça, ó Uma madura Uma fêmea Aqui tem gama Também O lago é esse aqui, pessoal, ó Bem simples Aonde tu começa o jogo Pega teu carro Vai embora Aqui Quando eu cheguei bem aqui, ó Eu peguei esse caminho Cortei o caminho Enviado o vermelho E tem coça Mas o vermelho tem muito Eu acho que não tem mais animais Não, não tem mais aqui É esse Mas é bastante Há pouco Quando eu vi Tinha mais ainda Mas eu quero pegar Aqueles carinha ali, ó É, não esqueça de deixar o like Se inscrever aí no canal Pra dar aquela fortalecida Pra gente Pra gente trazer mais conteúdo Eu tenho bastante Coisas desbloqueadas Aqui no mapa Da Transilvânia Eu vou gravar E vou mostrar pra vocês Nesse primeiro momento Eu vou mostrar só esse lago aqui E depois eu vou fazer um vídeo maior É, com todas as zonas Melhores zonas de necessidade Aqui do mapa da Transilvânia Se você gostar do nosso conteúdo Dá uma força aí Se inscreva no canal Se é novato Chegou aqui de paraquedas E eles estão aqui, ó Um adulto ali Tá só um estraladeiro Deixe Vou pegar esse aqui, ó E sair do rebanho Daqui já dá pra Dar um bom tiro Agora eu sabia E andou Ah, tadinho Vou pegar esse adulto aqui, ó Errou Ah, pá Caramba, não tem bala Já só não tá parando não Agora Agora Ah, o matinho tava retrancando o tiro Bora lá Olha o tanto aí de animais, gente Olha Tu acha Olha que já correram pra ali Tem aquelas costas Não tem o gama Aqui tem um gama Quatro E tem um E tem um quatro também dele aqui Do gado vermelho Vamos ver se o tiro foi bom Foi de mais de trezentos tiros Esse aqui é o lago Olha, onde foi que pegou esse tiro aqui? É, sangue médio e vai morrer Quando tu vê que foi pouco sangue Nem vai atrás Pra quem não anda muito Porque eles são duro Lava ele ali, ó Morreu Você vira? Ele ainda tava vivo Correu um pouco Correu, correu e morreu Às vezes ele fica assim Deitado Quase morto E vem Tu vai chegar Ele Vai e morre Eu não entendi o que ele falou Vem que vai chegar E ele corre Quer dizer Ó Aquela fotinho Bora recolher Olha o cheiro Só pegou uma bala mesmo De cima pra baixo Perfurou o pulmão dele Até que ele tinha uma genética boa Mas ele era adulto Tinha uma estrela só Tá bom Bem pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É ver esse laguinho aqui Tem bastante Coloca nove e meia Coloca nove horas Nove e meia E vem só na mania aqui descendo Você vai encontrar Muita espécie de animais Espero ter ajudado aí É só uma dicasinha Abraço Não esquece de se inscrever no canal Curtir nossos conteúdos E ativar as notificações Valeu Fui E ativar as notificações 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 Obrigado.